ah não é possível não 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 bugou a votação como eu sou inteligente eu já sei o que pessoal beleza ganhou o marcelo o jogo após a partir daqui os caras são muito burros só que eu ia reiniciar o gerador não aconteceu nada a gente não aconteceu nada o esquema ele deu errado não parabéns possibilidade mano ronaldi do palgás o carinha foi postor de novo eu vou banir uma outra partida aqui vamos rezar virar todos em uma live só nossa vai ser complicado em